DJ, DJ W, porra Por que tem meu coração achar que faz o que quer comigo Ela não pegou a visão que se envolve com envolvido Jutei o pau de mesmo, foda-se, tenho nada mais contigo Alec PR Todega, to lindo, minha vida no poderoso Revoando com os amigos Todega, to lindo, minha vida no poderoso Revoando com os amigos Desce o pau envolvido, sobe o pau envolvido Minha vida no poderoso com as amigas dos amigos Ela gosta disso, toma check head e depois cê tá no pico Ela gosta de fofala de amor, te dei demais, cê jogou fora Equipe, os mal criados Quem quem esnoba homem é piquilata Uma chuta e outra cata Voltei pra porra da erro Cabelinho na bala, bigodinho tá lindo Vai, foca nas porcelana branquinha igual do Firmino Foca nas porcelana branquinha igual do Firmino Quem tem boca vai arrombar, vende boca no meu Tá lindo Salteiro, meu sócio, piccolo com o DJW, já sabe que é um bom negócio Tenho pau de melo todo, tenho nada mais contigo O DJ Oficial, equipe os mal criados DJ, Alec, BR Equipe os mal criados E eu sempre digo não Não me chama de marido, essa porra que é pro tesão Pode me chamar de lindo ou talvez de malvadão Estou tendo um bar doidão Te levo pro porradeiro, mas na rua eu te conheço E eu sempre digo não O que eu quero é ter contigo um romance de bailão O que eu quero é ter contigo um romance de bailão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmãos da facção Ela é a cavala mesmo do... Vou contar uma historinha No beat do DJ Natan O mano meu abri um bar Nós virava madruga Só pensava em ezeia Bebendo e escobram a marula Eu nunca imaginei Tá passando por isso A novinha tá foguinta Eu preciso de tua amiga Quatro horas da manhã E ninguém na rua Meu barco tá lombra Dela já tá tirando a blusa Quatro horas da manhã E ninguém na rua Meu barco tá lombra Dela já tá tirando a blusa Vou com minha filha da blusa Gostou Alec BR Vou com minha filha da blusa Lá no bar do Luka Tô com minha filha da blusa Lá no bar do Luka Quatro horas da manhã E ninguém na rua Quatro horas da manhã E ninguém na rua Meu barco tá lombra Dela já tá tirando a blusa Vou com minha filha da blusa Lá no bar do Luka Tô com minha filha da blusa No bar do Luka Meu barco tá lombra Dela já tá tirando a blusa Já tamo no abate Agora só uma perguntinha Tu é menina do bem Ou tu é menina do mal Juízo? Nóis tem Só que perdi Enquanto bebê Eu fui que ela grita porra E eu colocando ela grita Ah! Fui que ela grita Ah! Coloca que ela grita Ah! Tô com minha filha da blusa É que senta porra do Luka Fui que ela grita Ah! Coloca que ela grita Ah! Tô com minha filha da blusa É que senta porra do Luka É que senta porra do Luka A bolinha da madruga Ela sempre tem o Luka Bebouca paga Pronto Me pede que machuca Essa buceta bruta Me pede que ela grita É o Alemarque no beat Ah! É o Alemarque! Ah! Namora não Olha quanta opção Que tá tendo pra escolher E você querendo relação Tá carentão Acelera o robozão Tem que ocupar sua mão Mas não vale a aliança não Só sofre quem não tem bailão Um peão, paredão Combo na mesa e copão Para descendo no chão Só sofre quem não tem bailão Um peão, paredão Combo na mesa e copão Para descendo Só sofre quem não tem bailão Um peão, paredão Combo na mesa e copão Para descendo no chão Só sofri que não tem bailão, um peão, um faredão Conto na mesa em copão, para descendo no gelão Eu tô de like, tô de outro, ele lá gosta Mas eu não vou com você, não vou com você Tem a Fernanda, a Larissa, a Gabriela, então Namorar pra quê? Namorar pra quê? Hoje eu vou pro bailão, a celeira, a ro-ró Vida de casada é bom, a de solteira é melhor Hoje eu vou pro bailão, a celeira, a ro-ró Vida de casada é bom, a de solteira é melhor Quem tá casado fica em casa, e hoje eu saio fora Tchau pra quem namora, é, tchau pra quem namora Quem tá casado fica em casa, e hoje eu saio fora Tchau pra quem namora, é, tchau pra quem namora Eu já sofri de novo, mas também aprendi Que solteiro eu tô bem, que tô melhor sozinho Quantas vezes chorei, por demonstrar demais Fico me perguntando, será que eu não sou capaz? Mas quem perdeu que chora, eu fui embora Fiquei na mó revolta, é, tchau pra quem namora Mas quem perdeu que chora, eu fui embora Fiquei na mó revolta, é, tchau pra quem namora O bailão eu encontrei Se eu tô triste, a bebida acabou Se eu tô feliz é porque eu tô solteiro O bailão eu encontrei Se eu tô triste, a bebida acabou Se eu tô feliz é porque eu tô solteiro Que hoje o pai tá bom Quero saber de bailão Online para as noitadas Off e para a relação